A pandemia fez o crime organizado mudar de estratégia no tráfico internacional de drogas. Mas essas mudanças foram monitoradas de perto pela polícia portuguesa. E na rota que envolve Brasil e Portugal, apreensões importantes foram realizadas nos últimos meses. Portugal é uma das principais portas de entrada das drogas na Europa. O continente é apontado pelo Observatório Europeu da Droga como o maior consumidor de cocaína no mundo. Só no ano passado foram apreendidas mais de 180 toneladas de cocaína no continente europeu. Um recorde histórico. De acordo com as investigações, a maior parte da droga vem de países da América Latina e quase sempre passa pelo Brasil. O diretor do setor de combate a drogas da polícia portuguesa, Arthur Vaz, explica que os criminosos aproveitam um grande número de voos entre Brasil e Portugal e recrutam várias pessoas ao mesmo tempo para fazer o transporte das drogas. Na maioria das vezes, as chamadas mulas ou correios são brasileiros. Muitos correios transportam muita quantidade. Portanto, é uma forma rápida que as organizações criminosas têm de fazer chegar a droga aos destinos, neste caso, aos mercados consumidores, neste caso, Europa, ao mercado europeu. Durante a pandemia, a redução das viagens e o fechamento das fronteiras fizeram o tráfico internacional de drogas se reorganizar. Os criminosos intensificaram as operações marítimas e, no transporte aéreo, trocaram os voos comerciais por jatos de luxo equipados e, aparentemente, acima de qualquer suspeita. Um deles, de matrícula brasileira, foi apreendido no aeroporto de Lisboa, com 170 quilos de cocaína, em outubro deste ano. Das cinco pessoas detidas, três são brasileiras. Foi a primeira apreensão do tipo no país. As organizações criminosas são muito flexíveis, têm uma grande capacidade de adaptação às novas realidades, dispõem de meios, de muitos meios, e rapidamente encontram alternativas para fazer chegar a droga aos mercados consumidores. São dois nem três quilos, mas estamos a falar já na ordem das centenas de quilos, no caso de cocaína. A polícia sabe que ainda há muito a ser feito no combate ao tráfico, mas acredita que tem na punição uma grande aliada. Portugal, portanto, uma pessoa que transporta droga, a Penabase vai entre os quatro e os doze anos de prisão.